Três Lagoas, a gente vai ganhar uma área de lazer. Um parque linear será construído paralelo à Avenida Rosário Congro, aqui em Três Lagoas. E segundo o prefeito Ângelo Guerreiro, as obras serão autorizadas ainda neste ano. Aos poucos, o trecho da área que serviu de passagem dos trens no perímetro urbano de Três Lagoas vai tendo nova ocupação. A ideia é valorizar esta área nobre da cidade com a instalação de espaço para a prática de atividade física e lazer, além de melhorar o visual nesse espaço que estava tomado por mato e abandonado. Segundo o prefeito Ângelo Guerreiro, neste ano ele vai autorizar o início das obras do parque linear, que será construído no trecho entre a rua João Dantas Filgueira até a Avenida Ranufo Marques Leal. O projeto do parque linear, que será construído paralelo à Avenida Rosário Congro, na área que pertencia à antiga noroeste do Brasil, foi orçado em mais de nove milhões de reais. Aqui nesta área está previsto espaços para o lazer, para o esporte, para o entretenimento e para a atividade física. Que este ano ainda eu vou assinar a ordem de serviço do início do parque linear, que vai se iniciar aqui já da rua João Dantas Filgueira até no Rodonel da Ranufo Marques Leal, aonde vai contemplar aí com pista de caminhada, ciclovia, academia ao ar livre em diversos pontos, quadra de areia, enfim, várias diversões para a população Três Lagunhas, não somente os moradores dali. Na semana passada, o prefeito autorizou o início das obras de infraestrutura no entorno da Feira Central, a área que pertencia à ferrovia no centro da cidade. Além do estacionamento com mais de 200 vagas, a obra consiste ainda na construção e requalificação do entorno da Feira Central, que receberá obras de drenagem, pavimentação, paisagismo e sinalização. As obras vão contemplar o quadrilátero das avenidas Rosário Congo e Eloy Chaves e das ruas João Dantas Filgueiras e José Pinto Carriço.